Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Denise Mulatieri e eu sou dona do blog Flor de Menina. Hoje, como vocês podem ver pelo título, eu vim testar a silicone esponja. Pra quem não sabe, é uma esponja pra maquiagem, pra aplicar base de silicone que bombou nesses últimos tempos no mundo da maquiagem e eu comprei ela... Galera, eu comprei ela no AliExpress, eu paguei coisa de centavos, acho que um real nela na promoção. Demorou em torno de dois meses pra chegar, eu vou deixar o link aqui no box de informações do vendedor. E vamos lá então. Veio... Veio neste envelope aqui, que vocês podem ver, da China, igual vem sempre. E veio dentro deste saquinho, tá? Então, galerinha, vamos testar essa esponja. É como vocês podem ver, o formato dela é assim, ela tem... Nas extremidades ela tem uma pontinha, ó. Se você faz assim, ela enruga. Ela comparada ao palmo da minha mão, ela não é muito grande, o tamanho dela. E a espessura é meio grossinha, assim, ó. É mais legal você ficar apertando ela, é muito legal ficar apertando. Tá? Mas vamos testar logo. Então, eu vou testar com essa base baratinha da Ruby Rose. Ó, é engraçado por quê? Quando você aplica com a Beauty Blender, né, com a esponjinha, ela suga. Agora, essa daqui não, então a cobertura fica bem mais alta do que você aplicar com aquela esponja, tá? Ó, esse lado eu vou aplicar arrastando. E o outro lado eu vou aplicar dando batidinhas, tá? Ó, nesses cantos do nariz dá pra ver que é bem mais difícil espalhar, tá? Fala que tem essa ponta pra ajudar, mas no olho também. Pra aplicar é gostosinho, é igual a Beauty Blender. Na minha opinião, não muda em nada. Na área do olho, você tem que dar uma ajeitada, né, uma batida, porque ele não pega os cantinhos mais internos. Eu vi blogueira falando que pega, mas o meu não pega. Depende do seu formato de rosto, né, do tamanho do seu rosto. Nessa parte do rosto, eu esfreguei a esponja, eu fui espalhando mesmo. Então, desse lado eu vou aplicar dando batida, tá? Eu vou colocar no rosto dessa vez, porque eu acho que desperdiça menos. E vamos lá então, galera. Dando batida. Confesso que eu não tenho muita paciência pra ficar fazendo isso. Nunca tive. Até pra passar corretivo eu prefiro... Eu acho que demora muito. Prontinho. Vou dar um zoom aqui, ó. Esse lado eu acho que por eu ter colocado diretamente no rosto, ficou com menos... Ficou com menos base, então acho que ficou mais natural, ficou melhor. Esse lado ficou, acho que muito reboco, assim. Então, amados, vamos pra consideração final dessa esponja, tá? É facilidade de acesso, assim, pra comprar. Cabe no bolso, é acessível, né? Eu acho que, assim, é muito baratinho. É, você juntando aí umas moedas dá pra você comprar ela. Mas o que que eu achei, assim, é boa pra aplicar base ou não? Eu sou muito mais um pincel. Muita gente fala que o pincel ele absorve, mas como eu mostrei esse pincel, que eu também comprei no AliExpress pra vocês em vários vídeos, inclusive no vídeo de favorito aqui do canal, É, ele não absorve muito a base e eu acho que ele espalha melhor e alcança todos os cantos do rosto. A esponja, como vocês puderam ver em vídeo, aqui no canto do nariz, no canto do olho, na pálpebra, eu achei que dificultou. Por mais que ela tenha essa ponta específica pra alcançar essas regiões, eu achei que ela, assim, é... Eu tive um pouco de dificuldade com ela. Mas eu confesso que ela não tem absorção nenhuma, ela não absorve nada da sua base. Então é bem mais econômica, rende mais o tubinho da base e a base não é um negócio barato, vocês sabem disso. Agora que tem as mais em contas. Mas eu achei super bacana ela e, assim, é indiferente. Se você não tiver, não tem problema, não é um item necessário. 100% na hora de fazer a maquiagem. Agora, se você quiser investir um pouco mais, quiser testar, eu acho que vale a pena. O custo-benefício é barato e você pode, né? Isso daí depende, né? De pessoa pra pessoa. Você pode gostar dela. Então eu aconselho a vocês a testarem. Eu não vou falar que é um produto horrível, que é uma coisa horrível. Então é isso, meus amores. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo e um comentário se você gostou. Um mega beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com o papai do céu.